Fala Dunia! Grêmio Brito com mais um vídeo pra você Muito bem-vindo ao canal Pra você que já acompanha, tamo junto Pra você que ainda não acompanha Clica naquele botãozinho de se inscrever Deixa aquele like Porque se você faz parte do mundo do Nargiri Você também faz parte Do Dunia Ruka Galera, vinheta nova Entrada nova Nada mais justo do que Quadro novo Vamos falar aí do quadro novo Mas antes eu queria passar um recado muito rapidinho Galera, tem uma coisa chamada Youtube Analytics, não sei se vocês conhecem Eu conheci faz pouco tempo Que é pra você conseguir fazer aquela Visão mais ampla de quem tá assistindo Quem não tá assistindo, enfim E as estatísticas mostram o que? Que somente 8% De quem assiste o canal é inscrito Galera, clica no botão de se inscrever Pra dar aquela força Porque a média de vídeo Que a gente tem é de 300 a 400 Há 400 visualizações No mínimo por vídeo Significa que tipo Uma média de 40 pessoas Que dessas 400 Estão inscritas Então, clica aqui no botãozinho Pra dar aquela força Pra incentivar a gente A ficar gravando Cada vez mais Um conteúdo legal E vamos esperar o carinha aqui do lado Trabalhar Porque só ele acha que ele trabalha Isso é chato, hein? Toda vez que eu vou gravar Eu começo a ligar Essa maquininha chata Enfim Chega de enrolação Vamos à pergunta Gui Qual é o tema do vídeo de hoje? Batalha de setups Gui, como assim? Os setups vão brigar Exatamente isso A gente vai fazer Uma batalha de setups Peguei dois setups Pro primeiro vídeo Que é O meu Mani Sultan Que tá desse lado direito Da tela Que é a minha princesa Como eu chamo E do outro lado Temos o Batmany Do Anderson Do canal Setup TV O link do canal dele Vai tá aqui na descrição Porque ele deu uma Força, né? Disponibilizando O setup dele Pra participar dessa batalha Então dá uma olhadinha No canal dele Que é show de bola Mas enfim Como que funciona Como vai funcionar Essa batalha de setups Você vai me mandar Fotos do seu setup Outras pessoas vão me mandar Eu vou pegar duas fotos Que eu achei legal Dois na Gui Que são legais de batalhar E vou destacar Alguns pontos de cada E falar qual é É o melhor setup Tá ali Mas como assim? Como que você vai definir Qual que é o melhor setup? A gente vai pegar Três pontos Que é O fluxo E o narguile Né? Que isso É um dos principais pontos A gente vai pegar Estética Qual é mais bonito E vai destacar Os acessórios De cada um E vai ver Quais acessórios São mais eficientes Não que tenha uma preferência Porque varia muito de gosto Mas a gente vai destacar Quais são mais eficientes De acordo com os tamanhos Flexibilidade Enfim Então vamos iniciar essa batalha E aí Música Do lado direito nós temos Mani Sultam padrão na cor rosa com vaso Zouk, mangueira, piteira da Ruka King e o silicone da Ruka King Elix. No prato a gente tem o Imperial, aí a gente tá com o abafador, mas o Roche que eu uso normalmente é o Beta. Na época que eu usava esse meu Mani Sultam, porque ele tá em São Paulo e eu não tô usando atualmente, que agora eu uso o Dr. Ruka, entre outros Roches. Mas o Roche é o único ponto que a gente não vai destacar a não ser que ele interfira muito em relação ao fluxo, porque o Roche é 100% de acordo com o gosto. E do outro lado nós temos Batman versão Heróis, vaso Zouk, prato SL Ruka, temos a mangueira da Akali Rose com o silicone padrão e o Roche da Zingle Ball. Bom, então vamos começar essa batalha com o que? Com a estética. Vamos destacar primeiro a estética. Entre os dois, antes de eu falar qual foi o vencedor em relação à aparência, já arrasta aí a telinha pra baixo e clica nos comentários e deixa a sua opinião. Qual é o mais bonito entre os dois? Vou esperar um pouquinho pra você ter tempo de fazer isso. Comentou? Então, vamos lá. Eu fiz uma votação, lógico, porque eu não posso opinar, né? Porque senão fica uma coisa muito injusta. Então eu publiquei as duas no meu status do WhatsApp e pedi pro pessoal mandar a sua opinião. Não se incomodem com esse barulho, tá? Porque esse barulho aí vai sair em pelo menos mais uns três vídeos que eu vou gravar tudo hoje. Mas enfim, pedi pra mandarem as opiniões e o vencedor, de acordo com a votação no meu status, foi a minha princesinha. Sim, o Mani Sultan Rosa venceu com mais de 20 votos. A maioria preferiu o Rosa, teve uma média aí de uns 8 votos pro Batimani. Porque o pessoal acha que gosta mais do Rosa porque é mais chamativo, né? Placar, 1x0 pro Mani Princesa. Vamos agora destacar o Fluxo e o Nargiri. Eu acho que você precisa de um tempinho pra pensar, né? Qual Nargiri é melhor, o Mani Sultan ou o Mani Sultan? Adivinha? O Mani Sultan. Então, como os dois Nargiri são iguais, que foi o que eu trouxe aqui pra esse desafio de hoje, hoje vai ser empate para os dois. Então, temos um ponto para o Batimani e dois pontos para o Mani Sultan Princesa. Vamos agora para a última parte desse desafio, que pode ser que o Batimani vença e fique 2x2 empate, ou pode ser que o Mani Sultan vença e fique 3x1. Então, vamos começar destacando de acordo com os Roches, né? O Roche, nenhum dos dois influencia, porque os dois tem um fluxo bem flexível, então não chega a deixar o Nargiri mais pesado. Então, o Roche é de gosto, como eu disse, não vou destacar qual é melhor ou pior. E antes de partir para os últimos acessórios, eu sei que você está se fazendo uma pergunta aí na sua cabeça, então eu vou responder antes de continuar. Que é, Gui, nessa tarde, fria, com barulho, com essa briga entre setups, o que você está degustando no seu narguiri? Vou passar aí o meu setup rapidinho aqui, que eu estou fumando no vídeo de hoje, que é, Mesinha Inspire Case, nosso apoio oficial do Marcelo, da Inspire Case, Steam, Kaledi Ruka, Prato, Dr. Ruka, Roche, Dr. Ruka, que também é o nosso apoio, e a Kaledi também é o nosso apoio, as piteirinhas também da Dr. Alumínio, General Foil, vai ter um card aqui em cima do vídeo do General, que é um alumínio show de bola, você precisa conhecer, e três pedrinhas do Chefe Ruka, o nosso carvão, que estamos trabalhando com ele atualmente. Então, conheceram o setup, tiraram as dúvidas, vamos partir para os próximos acessórios. Roche empatado, vamos para o prato. O SL Ruka, ele é um pouco menor do que o Imperial, fazendo com que, se você usa um Roche um pouco maior, e ele venha a cair o carvão do Roche, bater no prato, provavelmente o SL Ruka não vai segurar o carvão no prato, ele vai bater no prato e vai cair no chão. Enquanto o Imperial, por ele ser maior, ele acaba não deixando isso acontecer. Então, por isso que o Imperial ganha um pontinho aí nessa disputa com o SL Ruka. Vamos partir agora para a base. A base, os dois são o Zouki. Eu poderia destacar o quê? Que o do Anderson, ele é um preto onde você não enxerga o nível d'água, e o do Manisulta é transparente onde você vê o nível d'água. Mas, pela foto, não dá pra gente saber se ele não dá pra enxergar realmente, ou se dá, se ele é um preto mais transparente. Então, o vaso também vai ficar empatado. Agora, vamos destacar a Mangueira, que é o último ponto, e a chance do Anderson empatar essa briga. Que é, a piteira dele é a Kari Rose, uma piteira muito bonita, certo? Toda de alumínio. Então, o seguinte, em relação à estética da Kari Rose com a Ruka King, eu acho que a Kari Rose ganha. Mas, não é o foco à estética, e sim à eficiência do acessório. Então, na piteira, as duas são de alumínio, as duas são eficientes. Então, ainda tá empatado, e aí a gente parte para o silicone da Elix, que é a que tem no Manisulta. O silicone da Elix, eu já falei em vídeos que eu destaco como o melhor silicone atualmente do mercado. Por quê? Por ela ser toda enrolada, ele tem aquela questão de não entortar e tampar o fluxo, e ela é anti-chamas e lisa por dentro. Então, na hora de você lavar, você lava com facilidade e não acumula água dentro. Enquanto o silicone que o Anderson usa na Kari Rose é um silicone padrão. Então, em relação à flexibilidade, a Elix ganha. Então, mais um ponto para o acessório do Manisulta, fazendo com que ele vença o último round dessa disputa. Fazendo, então, fica 3x1. E o vencedor foi Maniprincesa. E é isso, galera. Vai ser mais ou menos nessa pegada de disputa. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, já me manda a sua foto do seu setup, que eu vou separar com outros setups que vão me mandar. E vamos destacar aí qual é o melhor setup, quem é o vencedor dessa batalha de setups. O vídeo de hoje fica por aqui. E aqui no canto esquerdo, algumas sugestões de canais parceiros. E aqui do lado esquerdo, alguns vídeos daqui do canal para você acompanhar e ficar aí a par de tudo que a gente ensina aqui. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. E vamos que vamos, família Dura! E aí